De notícia, vamos falar dele, do bilionário Elon Musk? Vou colocar a foto aqui. Pronto, aqui ó. O bilionário Elon Musk anunciou hoje, gente, que suspendeu temporariamente a compra do Twitter. Vocês lembram? Nós anunciamos aqui quando ele comprou o Twitter, né? E aí ele disse que vai esperar o resultado de uma pesquisa sobre contas falsas e spams na rede social. O bilionário quer saber se essas modalidades vão representar menos de 5% dos usuários da plataforma. Na sua conta do Twitter, ele afirmou também que ainda está comprometido com a aquisição, com essa compra. Será, gente? E aí na mensagem, Elon Musk compartilhou uma reportagem da Reuters sobre a estimativa feita pelo Twitter no tema. A divulgação dos dados, segundo o texto publicado, veio alguns dias antes da compra da rede social pelo bilionário, que é o dono da SpaceX e da Tesla. Depois da mensagem dele como anúncio, as ações do Twitter caíram 18% nas negociações pré-mercado da Bolsa nos Estados Unidos. Então, só para a gente relembrar aqui, no dia 14 de abril, Elon Musk fez a oferta para comprar todo o restante das ações do Twitter por 44 bilhões de dólares, o que corresponde a aproximadamente 197 bilhões de reais. É grande, hein? E aí, na época, ele já tinha comprado 10% das ações da rede social. Então, o que a gente chega aí com novidade é que ele disse o seguinte, que ele suspendeu temporariamente a compra do Twitter, que ele está analisando algumas pesquisas antes. E aí, hein? Que desfecho será que vai ter essa história? O que você acha disso tudo? Já coloque aqui no chat para mim.